Música Era uma vez uma saparia que no último dia de cada ano Promovia uma maratona para eleger o sapo mais veloz E portanto o mais respeitado pela comunidade A edição da corrida era considerada a mais longa e difícil de todas as outras No entanto, alguns participavam do evento apenas para fazer volume A imensa aglomeração de competidores E outros iam torcer pelos seus parentes que tinham se preparado determinadamente para a competição De repente todo o alvoroço dos sapos que coaxaram Empolgados no aquecimento imudeceu O sapinho de família pobre que mal conseguia pular e falar Vinha chegando com sua mãe Não demorou muito para a zombaria geral começar Ah! Você não vai conseguir! Isso não é para você! Coitado! Você nunca vai mudar! Você não é disso! Desista! Você não é forte o bastante! Etc A mãe do sapinho, no entanto É como se não estivesse ouvindo a toda aquela balbúrdia Deu um tapinha no espaço do filho e disse Vá! Faça o seu melhor, meu filho Foi dada a largada Muitos competidores aceleravam os passos com toda a velocidade para deixar os demais para trás Outros optavam por seguir no modo mais moderado E assim conseguiam um posicionamento melhor Depois que aqueles apressados lá na frente começassem a cansar O sapinho, por sua vez, ia seguindo o seu ritmo Apenas no intuito de conseguir completar aquela prova A sua mãe, a torcida, ouvia os espectadores dizendo as mesmas coisas Você não vai conseguir! Isso não é para você! Coitado! Você nunca vai mudar! Você não é disso! Desista! Você não é forte o bastante! Etc Mesmo assim, acompanhavam o filhinho, o seu filho Que seguia na competição, sem ao menos olhar para ela Aos poucos, o número de competidores começou a reduzir Os espaços na pista começavam a ficar mais vagos E apenas os mais preparados continuavam na disputa E o sapinho, no seu ritmo modesto, seguia na maratona Ele percebia que, enquanto ele avançava, alguns oponentes iam parando no meio do caminho Ofergantes, com a língua estendida sobre o chão Mas ele sabia que não podia parar, já que começava a avistar a linha de chegada A mãe, por sua vez, vibrava de emoção e se derretia em lágrimas Quando via que o caminho estava livre para o seu filho Era apenas questão de alguns passos Ou, nesse caso, de alguns poucos Quando cruzou a linha de chegada, em primeiro lugar O sapinho sorriu e avistou a sua mãe Pulando de alegria e, aos poucos metros, dali a faixa O silêncio geral voltou a se instalar A comunidade Que precisou ser interrompido pelo apresentador do evento Que, com seu microfone, perguntou ao mais novo vencedor Como ele explicava tamanho façanho para cumprir aquela prova O campeão respondeu com silêncio Então, constrangido com a situação O apresentador de começo sem jeito Então, ele recorreu à mãe do sapinho A mãe do campeão Fazendo a mesma pergunta Que foi respondida com apenas três palavras Pela mãe do sapinho Ele é surdo Então, eu vou fazer a conclusão desse modo Usando algumas palavras de Steve Jobs Não permita que o ruído das opiniões alheias Abafe a sua voz interior E, o mais importante Tenha coragem de seguir o seu coração E a sua intuição Algumas vezes, é necessário ser especialmente forte Para atingir uma meta Quando os pessimistas estão convencidos De que você está avançando pelo caminho da ruína Muitas vezes, eles não conseguem enxergar as coisas Sob o mesmo ponto de vista que o seu Simplesmente porque a realidade deles É diferente da sua Ou simplesmente interpretam as coisas de forma diferente Como eles não fizeram as mesmas conexões que você Possivelmente, eles estão sujeitos A achar absurdo o caminho que você optou por trilhar Então, eu volto a falar Estude Capacite-se Una-se a quem quer fazer Ou já fez o mesmo que você São pessoas desse tipo Que vão puxá-lo para cima E fazem com que você seja surdo As pessoas normais Que apenas fazem as coisas normais Que todo normal faz Então, eu vou deixar a passar E a pois Próxima A parte É uma parte É ficção